No meio a saúde aprova o encontro do Conselho Ministro e a Palácio Governo quarta semana. Governo nomeia reitor Fonba, Universidade Nacional Timor-Lorosai, onde troca o professor Dr. Francisco Miguel Martins, nebelidera onde a universidade refere o se tinen rio en rua sanulo residenen, torri en rua rua nulo. O propósito é o ministro de ensino superior, ciência e cultura, Luís dos Santos. O Conselho Ministro delibera a nomeação do professor Dr. João Soares Martins, reitor da Universidade Nacional Timor-Lorosai, o NTL, do período Tinan Lima. Conselho Ministro, aprovamos o conteúdo memorando o entendimento da Universidade de Sina com a Embaixada da República Coreia na Agência de Cooperação Internacional Coreia-Cacoica com a Projeto de Desenvolvimento de Esporto Balabar-Xira. E a reunião do Conselho Ministro, Nemos, Governo aprova a proposta do seu ministro assunto parlamentar no comunicação social, onde nomeia Manuel Pinto, assumir nando dar presidente do Conselho Diretivo de Agencia e Notícias de Timor-Leste da Toliba, período Tinan Hat. Cidade de Fátima Ferdi Soares, Xiemen.